Fala rapaziada, beleza? André Games aqui na área com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou estar trazendo um tutorial pra vocês que algumas pessoas me pediram, beleza? Então galera, eu vou estar ensinando pra vocês hoje o seguinte Como vocês vão estar baixando o BlueStack Pra quem não sabe o que é um BlueStack É um emulador de Android para você estar jogando os jogos do Android no seu PC, beleza? Aqui eu vou estar ensinando como baixar e como instalar É simples, na descrição do vídeo eu vou estar deixando esse site, beleza? O link desse site, vocês vão clicar e vão ser redirecionados pra cá, beleza? Automaticamente vocês vão ser redirecionados pra cá Chego aqui, primeiro passo Vocês vão clicar aqui, beleza? Vocês clicam aqui, beleza? Clicam aqui, né? Aí eles vão automaticamente aparecer esse aqui Eu não vou baixar porque eu já tenho baixado Aí vocês baixam, beleza? Baixou, você vai lá onde você gosta O meu é como eu boto pra baixar imagens Não sei onde vocês deixam, se deixam no download Mas tudo que eu baixe vem diretamente pra cá Aí o meu tá aqui, baixado, beleza? Vocês cliquem nele, desejo executar Vocês vão estar extraindo aqui Talvez demore um pouquinho, é normal demorar um pouco Então, vamos ver aqui Então galera, extraiu aqui Agora você clica em sim Aí vamos avançar Aqui é o local que vai estar instalado Você clica em avançar, beleza? Acesse loja de aplicações, comunicações Eu deixo tudo marcado, beleza? Então você clica em instalar Ele vai estar instalando aqui Provavelmente vai demorar um pouquinho, beleza? Vamos ver, se demorar um pouco Eu vou dar um corte no vídeo, ok? Eu vou dar um corte no vídeo Então galera, estamos de volta aqui Vocês podem ver aqui, ó Vocês podem usar todos os aplicativos que você usa no seu Android E você vai poder estar usando aqui Não, menta Alguns aplicativos podem ter alguns grupos, beleza? Mas não são muitos São poucos, sim A maioria, a maioria vai ter a opção normalmente aqui, beleza? Então eu aconselho muito você estar baixando aí Pra você que tem um celular meio ruim Que não roda aquele jogo que você quer Você baixa esse aqui, ó Muito fácil, beleza? Aqui você não clica em nada Você vem diretamente, ó Tá, mano? Você clica aqui Você clica e vai abrir sua Play Store, beleza? Se é que você quer essa tela Vamos esperar carregar Pronto, galera Tá aqui pra vocês, ó Eu já tenho um jogo aqui instalado, beleza? E é o seguinte Você vai instalar É igual no celular Você vai clicar aqui pra pesquisar Aí você vai colocar sua conta Sua senha, beleza? E é isso Ok? Então, espero ter ajudado vocês Espero que vocês curtam Porque tá muito top Tá atualizado a nova atualização 2016 Foi corrigido bastante erros Agora tem como você tá configurando seus Seu teclado aqui Pra você tá jogando Suas teclas Beleza? Então, galera É isso Agradeço muito a todos Espero que vocês gostem E é isso Valeu É nóis